O vereador Lucas Arruda da Rede apresentou durante a sessão um pedido de informações sobre a fila de espera de crianças que aguardam uma vaga em Centro de Educação Infantil do município. O ECA hoje, ele garante o ensino infantil como direito da criança, mas nós também não podemos fechar os olhos para aquelas mães que, principalmente num momento econômico como esse, precisam buscar emprego para complementar a renda familiar. Então, nós estamos questionando o município o que tem sido feito para poder amenizar um pouco essa questão das filas. O trabalho das creches em postos tem uma qualidade excepcional, então nós sabemos que as pessoas procuram muito as creches municipais. Nós sabemos que tem a creche na zona sul e na zona leste sendo construídas, nós queremos saber se é possível agilizar essa construção para que a gente possa amortecer um pouco essa espera. Já a vereadora Cissa do PT pede informações ao executivo sobre o acompanhamento das questões envolvendo a coleta e destinação final de resíduos sólidos em postos de caudas e a regularidade ou não dos pagamentos da prefeitura à empresa prestadora de serviços. A prefeitura é muito fácil dizer que está economizando, mas nossa população estamos pagando, paga no IPTU essa coleta de material que também é cobrado, a destinação desse material é cobrado pela população, mas as associações, por sua vez, estão sem estrutura para fazer a destinação correta desse material. Então, o requerimento é para que a gente possa entender melhor e a gente dá uma solução mais plausível para essas associações. Moradores do loteamento Morada dos Pássaros, há anos, sofrem com a falta de asfalto na região. O assunto foi tema de um requerimento feito pelo vereador Marcelo Heitor, do PSC, que quer saber do executivo sobre as obras de asfaltamento. Em épocas de chuva, os problemas ali são inúmeros, então o requerimento é para saber hoje com relação ao executivo, providências a ser tomadas ali na melhoria das ruas, quem sabe um possível asfaltamento, que seria o ideal. Então, na verdade, esse requerimento é para saber se já existe um plano, um prazo, para que essas obras possam ter início naquele local. Obrigado. 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 Obrigado.